Pésão veio quente, hoje eu tô fervendo Pésão veio quente, hoje eu tô fervendo Tanta corrupção que eu não tô entendendo Ferrou o povo, toda educação nós já não temos Educação, o Estado cancela E o salário, o Estado cancela E os terceirizados, o Estado cancela A verba assumiu porque o Pésão pôs a mão nela Décimo terceiro, o Estado cancela E a merenda, o Estado cancela E o ar condicionado, o Estado cancela A verba assumiu porque o Pésão pôs a mão nela Professores, o Estado que ferra E os alunos, o Estado que ferra Tanta corrupção que eu não tô entendendo Ferrou o povo, toda educação nós já não temos Pésão veio quente, hoje eu tô fervendo Pésão veio quente, hoje eu tô fervendo Tanta corrupção que eu não tô entendendo Ferrou o povo, toda educação nós já não temos Educação, o Estado cancela Tanta corrupção que eu não tô entendendo Tanta corrupção que eu não tô entendendo Tanta corrupção que eu não tô entendendo